Já começa a haver até muitos cientistas de inteligência artificial a levantarem questões do tipo atenção que nós estamos a chegar a um nível quase de paridade. A inteligência artificial está a assumir o controle de fábrica, já assume o controle de processos de decisão, as smart grids, quem é que controla centrais nucleares. Tudo isto, de certa forma, é controlado. Ou seja, nós temos uma espécie de gestão operacional, mas já não somos nós, literalmente, que controlamos. Lá está, o futuro pode ser uma utopia, se o ser humano conseguir ser superior a todos os seus embulsos e conseguir usar isto tudo para o bem, que eu vejo complicado, dada a obtencia da nossa gestão, especialmente neste século, pode ser uma distopia, se perdemos o controle a algumas destas coisas. Há um momento na história que se adivinha num futuro próximo que se chama Singularity. Singularity é quando, pela primeira vez, um computador tiver a inteligência de um ser humano. Ou seja, até hoje, há computadores que processam a informação muito mais rápido que nós, há computadores muito mais rápidos, mas ainda nenhum computador, ou seja, um computador portátil, uma coisa do nosso dia-a-dia, tem inteligência emocional, de tomar decisões, etc., de um ser humano. A perspectiva da indústria e da tecnologia é que isto aconteça em 2030. Ou seja, o teu Mac vai ser tão inteligente como tu. O que quer dizer que em 2040, um computador vai ser tão inteligente como a espécie humana toda, 10 anos depois. Ou seja, nós estamos a 22 anos, estamos em 2018, de um computador portátil ser tão inteligente como nós todos juntos. Imagina 10 computadores, imagina 100, imagina 1000. Há no mínimo 20 milhões de computadores à face da Terra e todos eles vão migrar para estas plataformas, porque à medida que tu compras um novo, ele é mais inteligente. Portanto, os próximos 5 a 10 computadores que tu comprares, se calhar daqui, imagina que cada computador dura 3 anos. O teu terceiro computador, a partir de hoje, vai ter a tua inteligência. Como é que nós, como espécie, vamos lidar com isto? Como é que nós, como espécie, vamos interagir com máquinas que, entretanto, são tão inteligentes que podem, e bem, começar a pôr em causa algumas coisas? Alguém disse que, se os insetos desaparecerem da Terra, toda a vida desaparece em 50 anos. Se o homem desaparecer da Terra, toda a vida floresce em 50 anos. Quem é que te garante que uma entidade biónica, portanto, que não é feita de carbono, que foi construída por nós e que nós ajudámos a evoluir, mas que, entretanto, toma decisões e que se torna crítica em relação à forma como nós gerimos isto? Daqui a 5, 10 ou 20 anos, entretanto, e tendo já controle de todos os sistemas que tu controlas, não olha para isto e diz porquê que estes acrescentam a este planeta? A? B? Quão melhor isto seria sem estes? Portanto, e de certa forma, depois tu começas a olhar para a ficção e vês o futuro... Isto é o Matrix? Isto é o Exterminador Empacava? Mas a ficção também se alimenta muito da realidade, ou seja, das distopias e do futuro possível. Nem tudo é impossível naquele futuro estranho que nós vimos nos filmes. Mas isto não está tudo para daqui a 100 anos, isto está tudo para daqui a 10, 20.